E salve, salve galera ligado aqui no meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo beleza? Estamos iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal apresentando mods para o Farmiga Simulator 2019 E galera, antes da gente tá falando mod, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o seu amigo Lá nós estamos batendo nossas metas de 5 mil inscritos E galera, o mod que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um caminhão, certo? O MB, certo? O Atrons, né? Então ele tem aí aproximadamente 300 CVs, anda a 120km, certo? E o mais interessante do mod, certo? Que ele tem aí logomarcas que você tá colocando ali na porta do truque, certo? A logomarcas que eu falo é da Massen Ferguson, John Deere e entre outras que tem dentro do jogo, certo? E dentro da agricultura, beleza? E também nos paralamas, né? Aqueles divididos, né? Aqueles em dois, cada um de cada lado, lá também dá para você colocar a logomarca Ou você tem a preferência de colocar aquele paralama inteiro lá atrás, certo? E lembrando que esse caminhão aí também tem suspensão ar, que agora é moda, né? Que todo mundo tá curtindo aí colocar suspensão ar nos truques no Farm Simulator 2019 Mas galera, é isso daí O link do mod tá aí na descrição do vídeo Juntamente com os créditos, passe nos canais parceiro Para estar dando apoio lá para a galera E eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E fui! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.